O valor é de R$ 86,50 para todos os veículos. Basta acessar o portal do Detran Paraná ou o aplicativo Detran Inteligente para acessar o boleto. O licenciamento pode ser quitado por meio do Pix, Caixas Eletrônicos ou Internet Banking dos bancos arrecadadores credenciados. Banco do Brasil, Santander, Sicred, Bancoob e Rendimento. O prazo termina amanhã, 30 de novembro, para os veículos com placas 9 e 0. O Departamento de Trânsito do Paraná orienta para que o cidadão realize o pagamento dentro do prazo, evitando assim circular com o veículo irregular. A falta de pagamento pode gerar uma infração de trânsito gravíssima no valor de R$ 293,47, além de sete pontos na carteira e a apreensão do veículo. O documento é emitido em até três dias após a quitação dos débitos do veículo e está disponível em versão digital, podendo ser emitido pelo portal do Detran Paraná ou pelos aplicativos Carteira Digital de Trânsito e Detran Inteligente.